Fala aí, tudo bem com vocês? Sabadão, frio e chuva aqui em Curitiba. E aí na sua região, como é que está? Mas hoje vou mostrar para vocês informações sobre a fronteira. Vocês devem ter visto aí, pessoal, sobre aquele barquinho, né, atravessando o Rio Paraná, levando Muamba. Pois é, porque eu divulguei isso ali no Facebook, né? Mas hoje vou mostrar uma reportagem, imagens, né, vídeos sobre o assunto. E também sobre o drone, né, que semana passada estava levando Muamba também ali do Paraguai para a Foz do Iguaçu. Então, se esse assunto te interessa, fica até o final desse vídeo, vai deixando aquele like esperto aí. Se inscreve aqui embaixo no canal e ative ali aquele pequeno sininho ali para você receber as novas notificações dos vídeos. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta do canal. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Este é o multicanal Mundo Paraguai. Para você que não me conhece, o meu nome é Sérgio. E no vídeo de hoje eu vou trazer muita informação para você, tá? Porque aqui eu sempre trago as melhores informações sobre o Paraguai, a Argentina e ali em Foz do Iguaçu também. Vou deixar minhas redes sociais rolando aqui, ó. Qualquer canto dessa tela, siga a gente lá, beleza? Primeiro, quero muito agradecer a vocês aí sobre a audiência, né? Que o canal aumentou bastante ali a nossa audiência. Continue assim, tá, galera? Muito obrigado. Então, chega de conversa e vamos ao que interessa. Os contrabandistas estão desesperados, pessoal. Pois é, semana passada ali usaram aquele drone, né? Para atravessar ali o âmbito do Paraguai ali para Foz do Iguaçu ali sobre o Rio Paraná, né? Agora estão utilizando aqueles barquinhos de controle remoto ali para atravessar ali o Rio, né? Vejam que ele tem uma capacidade maior de carga, né? Veja só isso aí na reportagem da RPC-TV. O barco elétrico guiado por controle remoto mais parece um brinquedo. Só que segundo as forças de segurança que atuam na região da fronteira, essa é mais uma das alternativas usadas pelos contrabandistas para cruzar o Rio Paraná com o Muamba. O equipamento foi apreendido pela Marinha e encaminhado à Receita Federal. Ele estava transportando caixas de celular. Esta outra imagem, que também está sendo investigada, mostra uma pequena embarcação cruzando o Rio Paraná em alta velocidade. Os agentes acreditam que o dispositivo levava produtos clandestinos de um lado para o outro. E não é só pela água que os criminosos tentam fugir da fiscalização. As autoridades também investigam uma forma inusitada de transporte de mercadorias do Paraguai para o Brasil aqui na fronteira. A Polícia Federal teve acesso às imagens feitas no lado paraguaio do Rio. Elas mostram o drone decolando com uma caixa pendurada no equipamento. Um outro vídeo mostra o drone chegando em outro ponto da barranca, ainda com a caixa presa ao mecanismo. A fronteira do Brasil e o Paraguai está fechada desde março. Qualquer tentativa de burlar a fiscalização está sendo acompanhada de perto pelos órgãos de segurança. Agora, sobre um outro ponto de vista, eu vou mostrar uma reportagem do pessoal da TV Tarobá, que vai mostrar o mesmo assunto. O pessoal ali é filiado da Band, em Foz do Iguaçu, no qual eles irão mostrar o mesmo assunto. Porém, falando de valores, interesses, e destacar que apesar da crise, isso justifica, será, pessoal, praticar o contrabando e o descaminho? Será que tem uma outra alternativa? Me responda isso você com o seu comentário aqui embaixo e diga o que você está fazendo aí, como é que você está se virando aí nessa crise. E justifica fazer o que o pessoal está fazendo aí? Bem, veja no vídeo aí, tome as suas conclusões e diga pra gente. Agora, contrabandistas, né, também aquele pessoal que pratica o descaminho ali, estão utilizando de umas outras formas. Nessa apreensão em específico, um barco foi apreendido, mas você deve estar pensando um barco, aqueles que os contrabandistas utilizam, muitas vezes de madeira, mas não é não. Nas imagens, vocês vão ver que são esses barcos de controle remoto, que muitas vezes esses barcos, por conta do motor e da potência, eles são, sim, muito caros. Só pra você ter uma noção, eles variam aí, podem variar, chegar até 800, 900, mil dólares pra mais. Então, esses barcos, eles têm, sim, um valor muito alto, mas ele estava sendo utilizado para levar aparelhos celulares para o lado brasileiro. Ou seja, alguém que não foi descoberto, não foi preso, não foi encontrado, estava nas margens do rio Paraná, é claro, do lado paraguaio, controlando ali pelo controle remoto, esse barco, para que ele chegasse até o lado brasileiro com os celulares. E ali, possivelmente, uma pessoa iria, então, pegar esses aparelhos e revender, ou levar até para outra cidade, outro estado para essa revenda. Neste caso, se alguém fosse pego, seria aí o crime, né, de descaminho por conta de ser aparelhos celulares. Toda essa situação foi atendida pela Marinha Brasileira, o barco e também os celulares foram encaminhados para a alfândega da Receita Federal aqui de Foz do Iguaçu. E nós temos entrevista, inclusive, com o comandante da Marinha. E vejo o que ele nos falou em uma entrevista. Esse tipo de ação, apesar de não citada, é mais uma das inúmeras tentativas de travessias clandestinas utilizando o rio, que vem crescendo devido à dificuldade imposta pelo fechamento da ponte da Amizade, por conta da pandemia do Covid-19. Por essa razão, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, vem reforçando as ações de presença no Rio Paraná, intensificando as pessoas navais em coordenação com as demais forças de segurança. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né, que o desespero está tomando conta do pessoal, reflexo do desemprego e desse coronavírus aí, que, convenhamos, já encheu o saco de todo mundo, né, pessoal? Muito bem, essas foram aí as informações de sábado aí, espero que tenham gostado, continuem apreciando nossos vídeos aí, pessoal. Vai deixando aquele like, aquela moral pra gente, se inscreve aqui embaixo no canal e ative ali aquele pequeno sininho ali, ativando pra receber todas as notificações dos vídeos, tá? Escreva também aqui embaixo, pessoal, no campo apropriado, aí a sua opinião sobre o que você achou desse vídeo aí, qual que é o seu estado e também a sua cidade, pra eu saber o nosso alcance, beleza? Isso me ajuda muito pra ranquear os vídeos aí no YouTube, né, e mostrar que a galera tá tendo essa interatividade aí conosco, né, os nossos inscritos aí, beleza? Então, assim, nossos vídeos serão muito bem recomendados aí e melhor posicionados no YouTube. Beleza aí, galera? E se você gosta mesmo do nosso canal, compartilhe já esse vídeo aí em todas as suas mídias sociais aí, apresentando a gente para seus amigos e parentes. Quero mostrar pra eles também sobre compras, lojas, informações, hotelaria, turismo e gastronomia ali na fronteira. Não custa nada pra vocês, né, galera? Com certeza. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aí, pessoal. Tchau, tchau.